Primeiramente, boa tarde! Sempre costumo fazer minha sessão de treino pela manhã, mas hoje vai ser a tarde, uma sessão forte de treino. Cinco tiros de 1K na pancada. Para você que é novo no canal ou não sabe, é um treino de intensidade, onde a gente dá um estímulo mais forte ali por um quilômetro e depois faz uma breve pausa, no meu caso, trotando para recuperar, para iniciar uma nova repetição, totalizando 5 tirinhos. O couro vai comer! Para você que é novo por aqui ou não conhece o canal, eu sou o Roger Ruivo, atleta e treinador de corrida e aqui você fica por dentro de tudo o que envolve corrida e atletismo. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, que nós temos nossa meta aqui de alcançar mil likes. Se você é novo por aqui e não é inscrito, se inscreva no canal agora e ative o sininho de notificação para não perder os nossos vídeos. Time, eu já fiz toda a parte de aprontamento. Sempre quando você vai fazer uma sessão de intensidade, é importante você aquecer muito bem. Fazer exercícios aí, alongamentos para preparar seu corpo, exercícios de flexibilidade, depois fazer os educativos ali para coordenação motora e por fim, a parte que eu vou entrar agora, a parte da corrida com algumas acelerações. Então eu vou fazer dois quilômetros mais ou menos de trote leve, não tem pace e na sequência eu vou fazer cinco retinhas de 60 a 100 metros. São acelerações apenas para dar aquele estímulo no corpo antes de iniciar os tiros de um quilômetro. E qual vai ser a pegada, o ritmo desses tiros hoje? Tem a meta estipulada, são tiros um pouco mais intensos, então naturalmente, se você coloca mais velocidade, você tem que aumentar sua pausa, fazer ela mais leve. O pace, 3 e 5, né? E a pausa? Vai ser 1 minuto e 30 de trote. Esse 1 minuto e 30 de trote vai ser bem tranquilo. Então eu vou fazer ali 250, 280 metros mais ou menos. A gente está falando de um pace de 5 por 1 mais ou menos. É um treino difícil, dá para fazer? Dá, mas só que vai ser difícil. Diria para vocês que eu acho que eu devo ficar bem desconfortável e sofrer um pouco hoje, né? Agora são 4 e 20, então sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos lá. E uma vez, vamos lá. Então vamos lá. 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 Estou bem satisfeito com o treino. Coloquei até a nega para sofrer hoje de bike. Foi violento, time. Foi violento. O mais fraco deu 3 e 4. Muito, muito, muito satisfeito. É impressionante como a gente vai evoluindo, né? Basta ter paciência. Vou colocar as parciais detalhadas aí desse treino. Estamos voltando, time, eu tenho certeza que tem gente que vai perguntar, Ah, mas por que você correu de corta-vento, não pesa, não fica incomodando? Eu estava com frio. E se tem uma coisa que você tem uma coisa que você não deve passar, é frio quando você está treinando, ainda mais no treino de intensidade. Então, por isso que eu decidi colocar o corta-vento. E eu me senti muito melhor com o corta-vento do que quando eu estava aquecendo. Não se esqueça de deixar seu like. É importante para o canal, hein, Bença? Dá aquela moral para a gente. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo.